Em Rondônia, dados da Coordenadoria de Registro de Estatísticas e Acidentes de Trânsito, a RENASTE, que concluiu o anuário de 2020, apontam que houve uma redução de 21,38% no número de acidentes de trânsito se comparado a 2019, caindo de 10.748 para 8.450. Acidentes não fatais também tiveram a redução de 14.080 em 2019 para 11.380 em 2020. Entretanto, o número de acidentes fatais teve um aumento considerável, se comparado de um ano para o outro, sendo 378 vítimas em 2019 e 417 mortes em 2020. A falta de respeito aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, excesso de velocidade e avanço ao semáforo são as principais causas de acidentes no trânsito no Estado. Em 2020, dos 11.380 acidentes de trânsito registrados em Rondônia, 8.607 envolveram motocicletas. Em 2020, 245 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito fazendo uso de motocicleta, sendo 226 condutores e 29 passageiros, contra 210 óbitos em 2019, 189 condutores e 21 passageiros. O diretor-geral do Detran, Neil Gonzaga, especialista em trânsito, relata que o departamento tem trabalhado tanto na parte educativa quanto na parte repressiva, para o trânsito ordeiro e seguro para todos. Exemplos são os números que comprovam a redução no índice de acidentes de trânsito no Estado de Rondônia. Com a pandemia da Covid-19, os serviços de entregas aumentaram muito e os entregadores, na ânsia de chegar rápido ao ponto de entrega, acabam uma hora ou outra desrespeitando as sinalizações de trânsito, colocando a própria vida em risco e a de terceiros. Os principais tipos de acidentes de trânsito registrados em 2020 são Colisão transversal 2187, queda de motocicleta 1413, colisão lateral 1152, colisão traseira 693, colisão frontal 390, choque com objeto fixo 338, atropelamento de pedestres 312, Atropelamento de animal 217, capotamento 159, tombamento 147 e engavetamento 13.